Não quero muita coisa, nem espero muito de você Eu não vou te algemar, pedo e pedo até lá Tentei que ficaria lendo, dizendo que lá está sem você Só vou desistir, se não for ver de muito de você Só quero uma rodada de pelo sorriso Ou uma paça, uma espada de muito carinho Ou uma dose de desejo pra me acolher Se quiser, a casa parece pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós A gente mistura só com o gelido É claro que eu dou isso, se você aceitar Se já são quilates, nós vamos ao esquerdo Continua De algemar, pedo e pedo anelar Se poder ficaria lendo, dizendo que lá está com o gelido Só com o gelido De algemar, pedo e pedo anelar